Esse jogo tem tudo pra furar a bolha de uma vez por todas da galera que tem um preconceito por jogos japoneses, jogos de turno, jogos com gráficos mais cartonizados. Metaphor ReFantasio é uma das novas IPs desse ano, desenvolvida por gigantes da indústria japonesa. Tá sendo desenvolvida há quase 8 anos e tem a ambição de se tornar um dos 3 grandes pilares da Atmos, junto de Persona e Shin Megami Tensei. Hoje eu quero conversar sobre porque eu acho que esse jogo vai ser incrível e vai marcar 2024, o que os fãs da Atmos já sabem que vai ser. Mas também pra galera de fora, de outras bolhas, de outros nichos, vão dar uma chance e vão amar. Só vamos pagar as contas primeiro. Esse vídeo é patrocinado pela querida Promotech. Promotech é uma comunidade de descontos focada pro mundo gamer. Videogame é um hobby caro pra caralho. Então é sempre bom ter uma página de avisos de promoções boas e atualizadas, porque essas promoções esgotam muito rápido. Eu prefiro ver pelo Twitter, mas eles tem grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, o site deles, YouTube. Literalmente você perde as promos se tu quiser. Promoções de jogos, acessórios, itens eletrônicos no geral. Então para de ser besta e ficar gastando tudo em preço cheio. Entra no link na descrição ou no comentário fixado e fica por dentro da Promotech pra salvar o teu dinheiro, porque jogo 350 reais tá foda. Promotech. Vamos lá gente, pra quem é velho aqui no Reboot sabe que eu sou um defensor de novas IPs. Até pras que aparentam não ter solução. Porque pra mim o que me faz hypar um jogo novo são as mentes por trás dele. Pra mim desenvolvedores incríveis desperdiçam tempo em sequências infinitas pra gerar dinheiro pra publisher. Tipo a Playstation querendo que a Naughty Dog faça um The Last of Us multiplayer, um The Last of Us remake, remaster, um The Last of Us 3. Do que uma nova história, um novo mundo. Ou a Santa Mônica que só faz God of War desde que eu me conheço por gente. Quando eu vejo algum estúdio conhecido com nomes conhecidos anunciando uma nova propriedade intelectual, uma nova IP. Eu fico muito feliz. Mas enfim, a nossa querida Atlus, a desenvolvedora da saga Shin Megami Tensei, não tão conhecida pelo ocidente, mas também pela saga Persona, que tá ficando cada vez mais famosa com os anos. Em 2016, depois que o Persona 5 lançou, eles decidiram montar uma subsidiária dentro do próprio estúdio, onde iam focar em uma nova IP. O tal jogo era Metaphor Re-Fantásio. E sim, teoricamente esse jogo tá sendo desenvolvido desde 2016. Eles até falaram que deram uma brecada quando veio a pandemia, por isso que ele demorou tanto pra sair. E apesar de ser uma subsidiária, tá sendo feito pelas cabeças principais da Atlus. E uns heróis junto aí. O diretor Kasura Hashino, que foi o diretor de Shin Megami Tensei 3, Persona 3, 4 e 5. O designer de personagens Shigenori Soejima, que também tava no Persona 3, 4 e 5. O mechanic designer, que se eu fosse chutar essa parte, são pros designers das rudes e efeitos do jogo. E Kuto Yamashita, que é o designer de Neon Genesis Evangelion. Pouca bosta, menino. O artista das concept arts, Kazuma Koda, que trabalhou em fucking Nier Automata. E pra finalizar com os nomes, Shoji Meguro como compositor do jogo, que também fez as músicas de Shin Megami Tensei 3. E Persona 3, 4 e 5. Tá, bom demais, eu não faço ideia de quem são esses manos, eu nunca joguei Persona e nem esse Simata 3 aí. Pra mim isso não quer dizer nada. É, verdade. Só eu sou tão nerdão pra ficar me importando com o elenco de jogo. Eu já tava hypado antes disso, mas em fevereiro eu terminei Persona 5. Foram 145 horinhas pra eu terminar. Ficou coisa de dois anos no meu console. Mas foi questão de prioridade, eu adorei o jogo. Principalmente pelo design e as trilhas sonoras. Eu não consegui me apegar pelos personagens mesmo com tudo isso de horas. Mas não estragou minha experiência. Persona tem um sistema de looping de gameplay que eu acho muito viciante. Parece muito chato se você falar que boa parte de Persona é você ir pra escola, estudar, fazer algum rolê com um amigo, aumentar o social link dele. Você ir pro cinema pra aumentar o seu carisma, ou comer um puta hambúrguer gigante pra aumentar o seu guts, que seria tipo, coragem. Você arranjar um trabalho e tal, relacionar com os NPCs. A vida de um estudante comum japonês. E ser um Phantom Thief nas horas vagas, né? Indo pros palaces e ter o combate do jogo. Isso também com a progressão do jogo, que é um calendário. Os acontecimentos do jogo vão rolando e o clímax do tal arco, o momento de algum embate. O jogo fala que isso vai acontecer, sei lá, dia 1 de maio. E você tá no dia 20 de abril. Você tem 10 dias pra fazer o que você quiser, como você bem entender. Upando suas estatísticas, passando tempo com algum personagem pra aumentar o social link dele. Farmando em masmorra, que são os mementos no 5, no 3, que são os tártaros. Enfim, eu tô falando todas essas coisas porque o Metafore vai seguir um pouco esses elementos. Mas encaixando no seu contexto. O Metafore, diferente de Persona, que é um jogo que se passa nos dias de hoje e tudo mais. Tendo uma rotina comum, de uma pessoa comum. Metafore se passa em um mundo fantasioso numa era meio medieval. Se passa em um país chamado Reino Unido de Eucrônia. O mundo do jogo é habitado por 8 tribos. E além dos muros das cidades, existem animais perigosos e monstros. E o engraçado é que esses monstros foram nomeados de humanos. Interessante. A sinopse do jogo é que o rei e o príncipe de Eucrônia foram assassinados por conta de corrupção. O que traz caos e agitação pelo país e trazendo desigualdade e discriminação pela cidade. Porém, a família do rei era herdada por uma magia poderosa. E ela é invocada e após isso o mundo é envolvido por um torneio real pelo trono. E é aí que entra o protagonista. Ele junto com a sua fadinha gálica precisou encontrar uma forma de quebrar a maldição que foi colocada sobre o príncipe que todo mundo acredita tá morto. E pra isso eles partem por uma jornada. Isso conhecendo os outros personagens que também já foram mostrados. E aparentemente a mensagem que o jogo quer passar é sobre ansiedade. Perfeito pra mim. De acordo com o Hashino, que é o diretor né, essa obra foi criada com a simples mensagem de que somente enfrentando as nossas ansiedades podemos dar o primeiro passo à frente. Enquanto a sociedade continuar sendo compostas por indivíduos, quero acreditar no dinamismo da criação que tem o poder de mudar alguém. Muito legal, eu já adoro quando o criador de um game se refere ao seu jogo como obra. Deixa eu mostrar melhor o trailer pra vocês igual eu fiz no vídeo do Indiana Jones. Nesse trailer mais recente que mostrou na Game Awards ano passado, ele já começa em cutscene. E sim, em anime. Eu não sei a respeito do 1 e do 2, mas o Persona 3, 4 e 5, as cutscenes são em anime. E eu acho isso muito legal. E apesar de serem animações mega simples, nada mega animado, eu já gostava bastante. É um jogo, então eu não acho algo tão exigente ter um puta estúdio foda e gastar uma grana pra algo que não é o foco. Mas dá pra ver que a qualidade dos traços e das animações do Metafor estão muito mais dedicadas, muito lindas. Aqui mostra um pouco do gameplay, já com o HUD e tudo. Aqui na direita tem uma missão com o objetivo, que inclusive tá com algo fixo, né, linear. Mas mais pra frente no trailer a gente vê que tem a mecânica dos dias que os Personas têm. Tipo aqui ó, dias até o caminho abrir, que são 12, né. Então, mesma parada de Persona que eu comentei. Não sei como vão ser os passatempos do jogo, mas a gente vai ter os dias pra farmar, o Passo Céu Link com os personagens, que também já mostrou. E ele deixa aqui na direita, né, o dia e o mês, que eu espero que seja o nosso calendário e não o inventado, se não fudeu. O horário, se é de manhã, de tarde ou de noite, igual Persona. E a temperatura, que provavelmente vai influenciar sim na gameplay. Em Persona 5, se você fosse farmar em dias que tá chovendo, por exemplo, os mementos estariam mais sensíveis, porque é um dia que as pessoas estariam mais tristes, né. Então, provavelmente vai fazer parte de alguma mecânica o clima do Metaphor também. E aí a gente vem pro combate, que é a melhor parte de todos os trailers de Metaphor. Eu acho que todo mundo achou genial isso aqui. O jogo é uma mistura de Action com Turno. Isso tudo em tempo real, não é de você alterar nas configurações do jogo, não. No meio da gameplay, você pode escolher entre Turno e Action. Isso não é algo inovador, porque tem algo parecido no primeiro Ni no Kuni, por exemplo. E muito provavelmente a principal inspiração da Atlus é o Trails Through Daybreak, nomes gigantes em jogos japoneses. É um jogo que parece bem legal, mas ele é a cara do JRPG número 425. Mas o sistema é basicamente o mesmo. Enfim, como essa brincadeira vai funcionar? O que me veio de impressão a princípio era que você poderia matar mobs em modo Action, porque eles eram mais fracos, pra poupar o seu tempo. Mas monstros mais fortes, você só poderia usar isso como um ataque surpresa, tá ligado? Você dá o máximo de dano estando em Action, e quando ele te identifica, vai pro turno. Que é o que dá pra entender nos trailers e gameplays que a gente tá vendo aqui, né? Aqui ele dá todo o ataque dele no máximo, e em seguida passa pro turno. E no turno, ele meio que dá um primeiro dano de vantagem. Já nessa, por exemplo, quando ele é atacado primeiro, já vai pro turno direto, tá vendo? Não é algo que dá pra confirmar agora, só com mais gameplays, ou jogando mesmo. E eu posso tá enganado, às vezes você pode matar um monstro só no Action. Talvez, às vezes você pode até matar um monstro só no Action, e tem esse botão no centro da tela que aparece Squad, que é pra você entrar no turno com o Squad inteiro. No Action a gente tá vendo que é só o protagonista, né? Então pode ser algo que não é vantajoso você ir no Action sozinho, contra o monstro. Então, você aproveitar que o inimigo tá distraído, dá o máximo de dano em Action, e pá, passa pro turno e cada integrante do grupo dá o seu dano, vale mais a pena, facilita, né? Então pode até ser isso. Eles já disseram que apesar de tudo, o combate do turno com os aliados ainda é o centro da experiência. Mas, muito legal toda essa tensão. De toda forma, eu já achei incrível essas mecânicas. Em seguida aqui, a gente vê uma cutscene pela Ending do jogo, né? Que no caso do Metaphor é a mesma do Persona 5 e da Catherine Full Body, que é outro jogo da Atlus. Persona 3 Remake foi usada Unreal, e nesse decidiram usar a própria Ending. Ending essa que eles nem falam qual é o nome, eles não colocam na intro dos jogos deles, eles só falam que é uma Ending dedicada deles. Os caras têm ciúme da própria Ending, mano. Aqui mostra alguns personagens em que todos têm um design bem diferente, né? O trabalho do Soejima aí, já que é um jogo de fantasia, acho que deram uma liberdade criativa gigante pra ele, muito legal. Aqui andando um pouco pelo mundo e tal, eu gostei da movimentação do jogo, que eu nem sei o que é, porque tá invisível, acho que é tipo um skate flutuando. Eu descobri na gameplay nova, eles mostram que ele pega a espada dele e ele flutua na própria espada. Muito foda. Aqui é algo que parece uma espécie de lobby, né, com geral junto, que mais pra frente mostra que vai ser meio que a forma de locomoção do jogo, tipo o navio do Luffy, mas é uma espécie de monstro ou máquina com pernas. Da hora que o navio navega na terra mesmo, brabo, muito criativo. Aqui mostrando os passatempos com os aliados, né? E o mapa do jogo que eu achei muito lindo, velho. Tá, e aqui é outra coisa que eu queria dar muita atenção nesse vídeo. Nesse final do trailer é que começa algo que é putaria. O design desse jogo é um dos mais lindos que eu já vi. Pra quem jogou Persona 5, ele tem uma arte muito única, né? É tudo muito caricato, vermelho, uma parada meio quadrinhos, né? E aqui eles decidiram ter uma identidade meio tinta, rabuscada. Você vê nos diálogos e opções que fica tendo umas pinceladas de tinta. E a cor ser rosa e um azul claro por baixo, eu achei muito lindo, velho. É tudo muito vibrante no combate com as animações. Me lembram um pouco o Zoom 100, não sei se vocês lembram no começo do primeiro episódio do Zoom 100. Que é tudo muito vibrante, é tudo umas cores muito vivas. E apesar desse jogo ele passar uma vibe meio dark, que é de medieval e tal, morte e tudo mais. Ainda assim a identidade dele é muito vibrante, colorida. E isso deixa algo dissuante na nossa cabeça. Então, porra, eu acho muito foda. Aqui também, quando ele conhece esse personagem, eles aparentemente vão fazer o social link pela primeira vez. E olha essa animação. Puta que pariu. As partículas em 2D explodindo e aparecendo o New Bond, o novo parceiro, né, e tal. E no menu... Cara, quando eu vi esse menu pela primeira vez, eu quis comprar esse jogo só pelo menu. Esse com o XP que cada um ganhou, passando por uma poça de tinta ou o sangue dos monstros, não sei. É muito lindo, cara. É muito lindo, mano. Por isso que eu entendo. Eu entendo que cada um tem seus gostos. Mas é por isso que eu acho que as pessoas devem largar um pouco dessa ideia de só jogar jogo fotorrealista, jogo realista. Olha a liberdade criativa que um jogo que não é realista, que não busca o realismo, pode fazer. Olha como a estética fica linda. As coisas que podem ser criadas, os designs dos monstros, dos personagens. Olha o que as pessoas estão perdendo por não quererem jogar um jogo com gráfico cartunizado. Porque com esse trailer e o outro, a gente vê eles chutando o balde com os designs dos monstros. Que já eram bizarros em Persona e Team Mega Me Tensei, mas é que eu tô sentindo uma liberdade a mais. Me lembra bastante o design dos monstros do Scarlet Nexus, não sei vocês. No outro dia eu tava conversando com os amigos sobre esse jogo e falando em como parece que a Atlus não para de atrapalhar. E o que será que tá acontecendo com o Persona 6 nesse momento, né, já que a rapaziada toda tá tudo no Metafor. E eles não tão tratando o Metafor como um spin-offzinho, uma IP nova pra testar só. Não, eles tão botando muito futuro nesse jogo. Eles querem transformar numa saga renomada igual aconteceu com o Shin Megami e Persona. Querendo que esse seja os três pilares da Atlus, muito foda. Então, se eu fosse chutar, eu acho que Persona 6 tá pausado, tendo seu tempinho ali. É melhor deixar a série principal com esses caras que tão aí desde sempre, sabem como fazer a parada. Enquanto isso, a P-Studio, que é focada em Persona na Atlus, tá fazendo tipo Persona 5 Tactics, Persona 3 Remake, que não entra muito parte criativa, só refazer o jogo. Enquanto os caras tão lá fazendo Metafor, tranquilinhos. Eu posso queimar a língua porque tem rumores aí que Persona 6 tá pa ser anunciado. E se for, é de dar um pouco de medo, já que não é o time oficial dos cabeças. Mas vamos ver. Do jeito que esses japoneses trabalham, eu não duvido de nada. E pra concluir, justificar um pouco o título desse vídeo, eu acredito muito que esse jogo vai quebrar barreiras de que se tinha com Persona. Por alguns motivos. O tema meio medieval é algo que chama a atenção do ocidente, né? O povo só quer saber disso. Vende. O fato de você ter um combate em action misturado tem um chamativo pra galera meio crica que não joga game de turno. O cara vai ver que tem um hack slashzinho ali e vai tentar. E terceiro, mais pros brasileiros, que querendo ou não uma parcela gigante do público, o jogo vai vir com legenda em português do Brasil. E isso é chamativo demais. Persona 5, apesar de ter explodido a bolha, foi mais pro ocidente. No Brasil ainda foi meio uma parcela menor porque o jogo é muito longo, de quase puro texto e não tem legenda em português. Tinha dias que eu abri a Persona 5, jogava por umas 5 horas e era só texto. Eu não tinha entrado em combate em momento nenhum, por 5 horas. Então, pra quem não entende inglês, que querendo ou não é uma parcela bem grande do Brasil, né? Não chama. E aí lança a Persona 3 Remake no Game Pass com legenda em português e muita gente jogou. Muita gente gostou. Eu voltei pro Persona 5 porque eu quero jogar o 3. E com a galera jogando o 3, pode ter vontade de jogar o Metafora. Então, eu acho que tem tudo pra ser uma surpresa de 2024. Ele tá pra lançar no outono, que seria entre setembro e novembro. E esse ano, mano, é um grande ano pra Atlus. Começou o ano com Persona 3 Remake. No meio do ano, a gente vai ter a versão definitiva de Shin Megami Tensei 5 com muito conteúdo novo. E mais pro fim do ano, vai ter o Metafora. Então, é puro hype pros fãs da Atlus. E se você não é, dá uma chance. Tem muito jogo deles aí pra você experimentar. Não precisa jogar na ordem. Cada jogo tem a sua história, apesar de todos se passarem no mesmo universo, se eu não estiver falando merda. E é isso. A Atlus é a rainha do JRPG. E se você é meio perdido com isso de RPG, JRPG, ARPG. Na semana passada, eu fiz um vídeo e tentei explicar da melhor forma direta e simples sobre o que é cada RPG. O que é um RPG de verdade. E onde Persona se encaixa nisso. E por falar no grande Shoji Meguro, o compositor da Atlus. Nesse vídeo sobre trilhas sonoras, a gente deu uma atenção só pra ele em uma parte do vídeo. Que inclusive, se você não viu, tá muito bom. Enfim, valeu membros, todo mundo que deixou gostei. E valeu.